Aprenda a fazer o teu efeito de Natal de Tremeliques com o teu pequenote. Vais precisar de feltro branco, algodão, fita prateada, feltro preto, feltro azul, feltro laranja, feltro turquesa, um rolo de fita cola, um marcador, uma caneta de tinta preta, uma tesoura, uma pistola de cola fria e uma agulha em fio. Para começar, pega no feltro branco e usando o rolo de fita cola como molde, desenha o corpo do Tremeliques. Seguido de dois círculos mais pequenos e recorta tudo. Agora, pega na forma do corpo e usa como molde para desenhar à volta no feltro preto e recorta. Põe-nos um em cima do outro e usando a tua agulha e o fio, coze-os cuidadosamente 3 quartos do total. Agora, enche o interior com algodão. Depois, acaba de cozer. Agora, pega no feltro preto e desenha os olhos, o chapéu e os botões de Tremeliques. Depois, recorta-os. Agora, desenha e recorta uma cenoura com o feltro laranja, a boca com o feltro turquesa e um cachecol com o feltro azul. Depois, junta os pedaços todos e usando a pistola de cola fria, cola-os todos no corpo para fazer o Tremeliques. Agora, vamos dar uns olhos ao Tremeliques usando a caneta de tinta preta. Faz os pontos. Por último, pega na fita e cola as duas pontas para fazer uma argola. Vira o Tremeliques ao contrário e cola a fita no topo. E assim se faz o efeito do Tremeliques. Agora, está na hora de refrescar. Doutora Brinquedos, não percas a quarta temporada nos seguintes operadores no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior. E aí E aí E aí E aí E aí